Por favor, eu não aguento mais isso. Agora! Homem ruim, não é? É. Se você voltar aqui outra vez... Aliás, se for a qualquer lugar dessa cidade, atacando pessoas inocentes, nós encontraremos você. E vamos comer os seus dois braços, as suas duas pernas, e depois comer a sua cabeça até o pescoço. Entendeu? Por favor. É. Você vai ser um troço sem braços, sem pernas e sem cabeça também. Rolando pela rua, que nem bosta. No esgoto. Que tal? Mas você é o quê? Nós somos Venom. Pensando bem. Por favor. Ed, o que foi isso? Ed, o que foi isso?